Olá, eu sou Daigo Oliva e escrevo no Entretempos, blog de fotografia contemporânea do jornal Folha de São Paulo. Antes de apresentar este fotolivro aqui, eu quero avisar que esse é o último vídeo do ano, e por isso ele tinha de mostrar uma obra especial. O livro foi trazido pela Juliana Granhani, uma amiga muito querida e uma jornalista excepcional. Sleeping by the Mississippi já é um clássico da fotografia e foi produzido por um artista muito celebrado, o americano Alex Hoff. Foi esse trabalho, publicado em 2004 pela Steidel, que alçou a carreira do fotógrafo ao status que ele tem hoje. Essa cópia que eu tenho aqui é uma reedição lançada há poucos meses pela Mac, a mesma editora de vários livros que já passaram no canal. Basicamente, o livro é uma série de viagens que o Alex Hoff fez a partir de 1999, nas quais ele saía de Minnesota, onde vive, e ia até a Lusiana, bem ao sul dos Estados Unidos. É uma região que representa a América Profunda. É também o mesmo trajeto do Rio Mississippi, que dá nome ao livro. No caminho, o Alex Hoff fotografa, com uma câmera de grande formato, moradores desses locais e as paisagens pelo caminho. Os personagens do livro são, de alguma maneira, uma representação do contraste de suas vidas à obsessão americana pelo sucesso. O próprio nome do livro faz uma menção a isso. O sleeping aqui tem a ver com sonhar, com o desejo de alcançar algo. Por isso há, no decorrer da obra, muitas imagens de colchões em diferentes condições. O livro é também uma sucessão de pequenas pistas, com muitas referências literárias. É isso que faz o livro ser tão especial. Além disso, o que impressiona é que o Alex Hoff consegue criar uma sensação de intimidade com essas pessoas. Há uma química muito forte nos retratos. Isso expresso com melancolia, o livro é forte e silencioso ao mesmo tempo. O leitor se envolve de uma maneira profunda, até inexplicável. Dá vontade de saber mais quem são essas pessoas. A gente vai lendo os detalhes de seus pequenos universos e, aos poucos, forma uma teia muito maior. Eu falei no vídeo anterior sobre como essa tradição americana da road trip estava presente no livro do Gregory Halpern. Aqui, no Sleeping by the Mississippi, essa influência do Robert Frank também está presente no processo, mas não na parte estética. A forma de fotografar de um e de outro é completamente diferente. Mas é muito interessante ver como as tradições são atualizadas e como se transmutam no decorrer das décadas. Seria muito bacana se isso pudesse ocorrer aqui no Brasil, onde a gente observa uma grande repetição de linguagens. Bom, depois desse vídeo eu volto na primeira semana de janeiro com novos fotolivros. Espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam no canal. Até o ano que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho